Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado aqui no nosso sítio, já levantei, já tomamos café, já tomei café, meu irmão veio nos visitar hoje e já pegou fogãozinho a lenha lá, porque ele adora, vai fazer um joelhinho de porco, uma galinha hoje, e espero que vocês estejam bem, espero que seja um dia abençoado para todo mundo, acompanhem comigo o que nós vamos fazer hoje, e um beijo a todos e bom dia para todo mundo! Bom dia, negão! O que você está fazendo aí, negão? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, eu sigo tentando com meu pé de chuchu, ele nasce os brotos mais bonitos, sobe aqui, mas depois ele morre, não sei se é a sombra que às vezes está atrapalhando, mas não dá chuchu. E ali o pé de goiaba virou o pé de maracujá, o abacate também já está todo tomado, não deu as flores que estavam lá, que eu mostrei para vocês, não vingou, não sei qual que é o motivo. E os maracujás, não sei se é os passarinho que está jogando fora, olha que dó, tudo verde, aí joga no chão, não tem jeito da gente comer, né? Olha aí, sei de maracujá no chão, tudo verde, mas fazer o que, né? Olha lá o passarinhozinho. Que passarinho é esse, gente? Alguém conhece? Olha que canto mais bonitinho. Eu acho que é esse que está cantando. Coloquem nos comentários quem conhece. Hoje o dia amanheceu gostoso, mas está ventando muito. Essa noite eu pensei que estava chovendo, o barulho do vento estava parecendo chuva nas folhas das árvores. Olha a primavera, que coisa mais linda essa branca. Olha esse cacho, gente, que beleza. Parecendo um cacho de noiva. Aqui é um pé de açaí. Nós plantamos aqui, vamos ver se vai dar muito açaí para nós. Vamos lá. Gente, meus pitais Todo moronzinho que eu achei Que pudesse Plantar uma pitainha Eu plantei, sabe? Eu tô tendo que ainda Arrumar um lugar Mais lugares pra plantar A gente acha que se plantar Nesses morões aqui Da cerca de fora O gado vai estragar Mesmo que ele não coma Porque tem espinho O gado estraga E olha aqui Que interessante Dentro de uma guarirova Olha lá, nasceu Parece que é jambolão Olha que gracinha Tá lá dentro Olha que legal É a natureza, né gente? É bonitinha demais Fiz uma colhertinha de hoje Já colhi mamão Mexerica Limãozinho Olha lá Que beleza Vou pegar laranja ali Os limãozinhos galeguinhos Que caíram no chão E a gente vai catando, né? Pra gente consumir no dia Ó, tem um pouquinho Lá no chão Agora já tá diminuindo, né? Como eu falei pra vocês Nessa época de seca Aí vai diminuindo Bastante as coisas Mas ainda tem laranja Tem mexerica As laranjas estão Amadurecendo aqui, né? Tá ótimo Bom demais Cada coisa tem sua época, né? Tá ótimo Tá ótimo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a mamãe vai pôr o óleo aqui esquentar Deixar o óleo bem quente Pra depois pôr o milho que foi coado ali, né? Gente, agora o óleo já tá bem quente Aí a mamãe vai jogar o milho lá dentro O saldo do milho, né? O milho já foi batido e coado, né? E se vocês tiverem milho verde, melhor ainda É que a gente não tinha aqui, né? Eu panhei quando tinha, deixei congelado pra gente fazer Não é a mesma coisa não, quando o milho é verde fresquinho É mais gostoso, né mãe? É Nada como uma coisa fresquinha, mas né? É melhor, claro, não tem congelado Uma pitada de açúcar e uma pitada de sal E vai mexendo E aí o tempero é a gosto A gente não gosta de pôr outras coisas de tempero Esse é açúcar, ó Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal Tem gente que põe outras coisas A gente gosta mais do gosto do milho mesmo Pode mexer Só pra vir por lá, pra curar ele, né? É A galinha, né? Dá uma olhadinha nela Aí vai mexendo Aí ele vai encorpar, ó Ele vai engrossar Mistura Não pode parar de misturar, que agora ele já engrossou Senão Gruda no fundo e queima Mistura? Agora pode abaixar a chua, né? Abaixa o fogo E mexendo mais devagar agora Que agora já não encaroça mais Uhum Depois que ele ferveu, né? Já encortou Tem que ver se tá bom de sal Uhum Aí É Aí experimenta Vê como que tá o tempero Se não tiver bom, né? Põe mais Olha que beleza que ficou Olha que beleza que ficou Eu vou colocar um pouquinho de sal Sal? Mamãe Mamãe achou que tá sem sal Vai pôr mais um pouco Trem é pouco, né? Trem é pouco, né? Eu não tô acostumada pra fazer trem, né? Trem é pouco Trem é pouco Trem é pouco, né? Trem é pouco Deixa cozinhar, né? Um pouco aqui pra cozinhar Uns minutinhos, né mãe? Uhum Experimenta Vê o gosto E se tiver bom Aí Despeja na panela Despeja na travessa É Despeja na travessa Gente, ó Ficou cozinhando uns De 5 a 10 minutinhos Agora já tá bem cozidinho Agora mamãe vai colocar na travessa Deixa eu te ajudar, mãe Não precisa não Tá maneiro Aí agora vai colocar na travessa Gente, né mãe? É, eu falei que essa travessa é grande Ó Angulzinho pronto por aqui E agora mamãe vai ver se a galinha já tá cozida A limpeza do banheiro finalizada por aqui Tudo limpinho Agora sim, ó Ficou uma belezinha, né? O nosso banheirinho aqui de fora Almoçinho finalizado Galinha caipira Arroz Feijão Angul de milho verde Saladinha da horta Das coisas da horta Salada de alface Tomate Tomatinho cereja Salsinha, cebolinha Seugur climático Saladinha do brasa Qu sala do brasa Um caso de aceito Tomate Egito turnedi Veja P bleed A gente já tá de tarde por aqui. O pessoal tá descansando, todo mundo já almoçou, já arrumei a cozinha, já fiz as limpezas que eu tinha que fazer, fizemos pão de queijo, mamãe já temperou o joelho de porco que nós vamos fazer daqui a pouco. Então o fogãozinho a lenha já tá arrando pra ser aceso daqui a pouco. E já tem pãozinho de queijo aqui pra gente tomar café, o joelho de porco já tá aqui temperado, pra daqui a pouco pôlar no fogãozinho a lenha e coisa boa, né? Tá um cheiro bom de tempero. Mamãe põe alho, sal, limão, pimenta e óleo só. Aí um cheirinho muito bom. Vamos ver se vai ficar gostoso, né? Ó, o joelhinho de porco já tá aqui na panela, o foguinho já tá alto, ó, tá bonito. Enganado devagarinho, refogando até cozinhar. Tuquinho tá ali, Tuquinho tá descansando, né Tuquinho? O solzinho ainda tá alto. Mamãe quer mudar um pezinho de banana? Eu que plantei ele. Ah, que plantou agora? Não, não é agora não, já tem um tempo, mas eu tô tentando voar, né? Olha lá, aquele pezinho de banana é banana maçã, mas ele tá quase morrendo ali. Mamãe quer que faz uma covinha, um bercinho pra ver se salva pelo menos essa. Tô arrumando um lugar ali pra plantar a bananeira, vamos ver se vai dar certo. Aplausos. 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 o Dan está ali esperando minha tia chegar já deve estar chegando aqui, os preparativos quem acha que é fácil arrancar um pé de banana e plantar em outro lugar olha aqui gente, já tem meia hora que meu irmão está tentando arrancar ela aqui nossa senhora, tem que furar uma cisterna para arrancar Deus me livre minha tia está chegando o Daniel está lá esperando ela enquanto isso, o buraco já está sendo preparado o buraco que vai receber a banana ali tinha uma toceira só que ela morreu essa aqui também não está muito boa as melhorzinhas são as de lá e aqui o Edu está preparando para furar o buraco da banana bonito minha mãe vai pegar um pedacinho para ver se está bom de sal gente, olha o tamanho do buraco que meu irmão teve que fazer para plantar a bananeira e uma bananeira só já pensou então não é fácil não tudo que é serviço da roça tem que fazer muita força, muito esforço não é brinquedo não aqui olha a bananinha que vai para lá mas se Deus quiser que ela vai crescer e vai ficar bonita olha lá, minha tia já chegou comidinho no fogão a lenha fritando uma linguiça vamos ficar ali agora conversando um pouco e é tudo de bom né gente a família da gente está no junto pena que minhas filhas não estão aqui hoje mas elas ainda vão vir e eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo por assistirem o meu vídeo e se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e vocês tenham uma boa noite que tudo fique bem que tudo dê certo vou ali pegar o adubo para plantar a bananeira um abraço para vocês boa noite para todo mundo fiquem com Deus e até o próximo vídeo olha o joelhinho de pôr que beleza que ficou olha tá bom demais gente bonito demais né vamos ver se ficou bom vamos ver se ficou bom Obrigado.